E é na Rita Baby que você vai encontrar esse aval do seu bebê e aqui já tem os kits também 4R, não é? Esse kit 4R é o legítimo, bordado, passa-fita e leve por apenas R$ 80,00. Todas as cores a escolher, modelos e complementos para complementar o quartil. Maravilha! Aqui a gente tem pijama, uma Fessone também a R$ 3,99. Olha só! E aqui? Bora e a calcinha, R$ 3,99. E aqui? R$ 3,99. E protetor de seio. E protetor de seio também a R$ 3,99. Endereço? Maria Marcolina 65, não fecha nunca, inclusive nos feriados seremos abertos. O telefone é 66938459. Rita Baby. Estamos esperando você.